A população de Rolimoro tem reclamado constantemente sobre as ruas, sobre a quantidade de buracos nas ruas e avenidas. Porém, começou aqui no município mais uma operação tapa-buracos. A gente vai conversar agora com o secretário de obras, Enio Heineck, que vai explicar um pouco mais sobre essa operação que já iniciou aqui. Realmente, nós temos uma missão aqui de é muito buraco. Nós não temos uma rua, uma avenida hoje e não tem buraco. E nesta manhã nós demos início ao tapa-buraco aqui no nosso município e vamos dar sequência. Conforme tivermos condições de trabalho, nós vamos estar trabalhando e tampando os buracos aqui, que é uma reivindicação da população de Rolimoro e cobre com razão. Porque realmente nosso município está carente desse serviço hoje, mas nós estamos limitados também em questão de máquinas hoje. Estamos fazendo o possível para fazer o melhor para a população de Rolimoro. Rolimoro. Temos dificuldade, é que nem nós temos uma máquina de fresa aí, já deu um probleminha, já voltou para a oficina. Mas eu acredito que amanhã ela já está de volta para o trecho. Mas eu não posso deixar de lembrar aqui a parceria do governo do estado de Rondônia. Realmente é uma parceria muito importante para a população de Rolimoro e Moura. Hoje o DR está nos ajudando com a massa asfáltica, com cola, com bobquete. E agradecer ao prefeito também que está articulando isso aí. Gradativamente nós vamos estar expandindo isso em todos os bairros. Começamos cedo, nós estamos no meio de fevereiro, um período chuvoso ainda. Mas eu acredito que em mais de 60, 90 dias nós devemos atingir todo o nosso município com esse tapa-buraco aí.